Item 29, processo 48.5151.41.2012.56 e 48.100.350.1996.7 Autorização da empresa usina Colombo S.A. Açúcar e Álcool explorar a UTE Colombo Arigranha 2 e alteração das características técnicas da UTE Colombo Arigranha autorizado por meio da resolução 530 de 2003, ambas localizadas no município de Arigranha, no estado de São Paulo. Diretor relato, doutor Romeu D. Zé Chofino. A empresa usina Colombo S.A. solicitou autorização para implantar e explorar a UTE Colombo Arigranha 2 com resultado da cisão da UTE Colombo Arigranha já otorgada à mesma empresa por meio da resolução 530 de 2003. A SCG analisou o assunto e opinou favoravelmente ao acolhimento do pleito da requerente, conforme consta a nota técnica 140 de 8 de abril da SCG. As minutas de resolução proposta pela SCG, que altera as características técnicas da UTE Colombo Arigranha e autoriza a exploração da UTE Colombo Arigranha 2, foram analisadas e chanceladas pela Procuradoria Geral da Anel. É um relatório, Procuradoria? O processo passou pela Procuradoria e a Procuradoria, não visualizando qualquer questão jurídica passiva de exame, apenas anuiu as minutas de resoluções. A UTE Colombo Arigranha está autorizada com 103 mil quilowatts de potência instalada, constituída de uma unidade geradora de 8 mil, uma de 15 mil e duas de 40 mil quilowatts, utilizando o bagaço de cana-de-açúcar como combustível. A interessada pretende alterar a configuração dessa usina, retirando uma das unidades de 40, a qual será destinada a implantação de uma segunda usina, a UTE Colombo Arigranha 2. De acordo com a resolução 420, de 30 de novembro de 2010, a potência instalada de uma usina termoelétrica é definida com base no menor valor entre potência nominal do equipamento motriz e a do gerador elétrico. Por sua vez, a potência líquida é definida como a potência instalada, abatidos o consumo no serviço auxiliar da usina e as perdas até a conexão. Assim, a potência instalada da UTE Colombo Arigranha ficará estabelecida em 61 mil quilowatts e a potência líquida em 56 mil. Para a UTE Colombo Arigranha 2, a potência instalada líquida ficarão definidas em 40 e 39 mil e 700, respectivamente. Em decorrência dessas alterações, a UTE Colombo Arigranha passará a contar com um sistema de transmissão de interesse restrito assim constituído. Deu uma superstação transformadora de pátio, dispondo de alta em 138 KV de um barramento simples, um módulo para saída de linha e transmissão, e dois módulos para ligações de dois transformadores de 138 barra e 13,8 KV. E aí segue as características dessas duas conexões. Uma linha de transmissão em compartilhamento com a UTE Colombo Arigranha 2, consistindo em um trecho em circuito simples de 138 KV, com cerca de 4,6 quilômetros de extensão, desde a superstação transformadora de pátio até conectar-se com o dos circuitos da linha de transmissão da Copel D, em circuito duplo de 138 KV, com cerca de 23 quilômetros de extensão. Em sua análise, a SCG ressaltou que não há restrições regulatórias ao movimento pretendido, uma vez que foram atendidas as condições que identificam duas usinas termoelétricas como empreendimentos independentes, nos termos estabelecidos na resolução normativa 390-2013. Certamente a data aqui está errada, 15 de dezembro, não sei de que ano. Aquela área técnica também verificou que foram atendidas as condições técnicas, jurídicas e fiscais e que a UTE Colombo Arigranha 2, segundo a resolução normativa 77, 18 de agosto de 2004, poderá ser beneficiada com 50% de redução a ser aplicada sob as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição pela energia elétrica comercializada, enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30 mil quilowatts. Assim, diante da manifestação favorável da SCG, constante da nota técnica 140, não se vislumbra, óbvio, a emissão dos atos autorizativos em conformidade com as minutas canceladas pela Procuradoria. Então, diante do exposto, considerando o que consta dos processos relacionados, voto pela emissão de resolução na forma das minutas anexas com o objetivo de outorgar à empresa Usina Colombo S.A. Suca e Álcool a exploração da UTE Colombo Arigranha 2 sob o regime de produção independente de energia elétrica com 40 mil quilowatts de potência instalada e 39 mil 700 de potência líquida, alterar de 103 mil para de 61 mil quilowatts a potência instalada da UTE Colombo Arigranha, passando a ser constituída de uma unidade geradora de 8, uma de 15 e uma outra de 40 mil quilowatts. Alterar sistema de transmissão de interesse restrito, estabelecer em 50% o potencial de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição pela energia elétrica comercializada pela UTE enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30 mil quilowatts. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela missão de resolução com o objetivo de outogar a empresa, a usina Colombo, a UTE Colombo Arigranha 2 sob o regime de produção independente de energia elétrica e alterar a potência instalada da UTE Colombo Arigranha nos termos do voto que acabei de proferir. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.